e é isso aí pessoal você tá aí no canal Wilson motorhome ó de bom vou mostrar para vocês aqui hoje as placas solar que chegou né aqui ó chegou as placas solar e chegou aqui também os isopores aqui é isso aí pessoal vou mostrar para vocês aí as minhas placas solar mostrar para vocês aqui o isopor que chegou e eu vou estar fixando essas placas solar lá em cima lá no meu suporte lá né e você que chegou aqui agora e já aproveita deixa seu joinha aí se não você vê o vídeo e esquece de deixar seu like aí e deixa isso o seu comentário aí no final do vídeo né e você que é novo e se inscreve no nosso canal aí a gente compramos em um busão para transformar em um motorhome uma casa sobre roda aí vocês acompanha a gente aí vou estar mostrando para vocês aqui algumas coisas que eu comprei aqui bacana e é isso aí pessoal as placas solar tá ali e as placas de isopor também esse isopor aqui ele tem um metro de largura por dois metros de comprimento né e eu não comprei só essas não comprei bastante mesmo ali até uns cinco tantos desse aqui ainda ali é porque eu não como eu não tenho espaço muito aqui na garagem aí eu pedi o pessoal para guardar ali no outro barracão que tem ali ao lado aí eu deixei essas aqui que eu vou usando essas aqui vai ter que levar para dentro do ônibus e vou cortando e depois vou pegando as outras lá embaixo lá então eu pedi para deixar só essas placas aqui e as placas de as placas solar essas placas solares comprei quatro placas acho que não me engano acho que é de trezentos e sessenta ou trezentos e trinta alguma coisa assim vou confirmar ali para vocês ali é trezentos alguma coisa eu acho que é trezentos e sessenta então comprei quatro placas solar vou tirar essa embalagem aqui vou mostrar para vocês aqui e aí eu vou abrir uma aqui para vocês verem e aí é isso aí pessoal sozinho é um pouquinho meio complicado né mas ali eu abri ali só para vocês ver as placas solar essa um grande também aqui ó do tamanho dos isopor que é dois metros né por um fundo então são bem grande elas né o tamanho do isopor então eu já utilizei umas placas solar dessa aqui no trailer que eu tinha um tempo atrás eu tinha duas placas e era tranquilo as placas boas né então como eu já tinha experiência por ela comprei da mesma e vamos fazer um teste aí para ver se vai conseguir fazer aqui manter a nossa casa aí né e vou mostrar para vocês aqui também ou pintei aqui ó os retrovisor é os retrovisor lá do miódibão tá aqui pintadinho e eu vou tá retirando esses negócios aqui montando eles de novo né ficou bacana o show de bola pintei tudo né para ficar mais bonitinho já que eu pintei lá o ambos todos então resolvi pintar as colunas do retrovisor e o retrovisor e eu tô um pouco gripado pessoal então tô minha voz tá um pouquinho meio rouca às vezes porque essa semana agora foi uma semana meio difícil muito gripado essa semana e nem trabalhar no meu serviço lá eu não fui essa semana e também não mexi quase nada aqui ó no meu miódibão porque eu fico gripado às vezes eu levantava cedo aqui da cama e esforçava um pouquinho para conseguir levantar porque o corpo não queria eu falei não se eu der molo eu não consigo fazer nada então eu fazia um esforçozinho de levantar cedo mexer com alguma coisinha mas lá para 10 horas o sol quente eu já não aguentava mexer com nada corpo muito ruim né uma gripe forte pegou eu minha esposa minha filha e é isso aí eu vou colocar os parafusos lá em cima esses essas barras de 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 parafuso rosqueável aqui tá vendo eu vou cortar um pedaço aqui mais ou menos uns 13 cm cortar um pedaço com os 13 cm para mim tá colocando lá em cima lá fixando ele vou furar lá o o suporte lá em cima do do miódibão vou furar o suporte que eu deixei para colocar as placas só lá e vou tá passando esse parafuso de um lado a outro né e eu vou colocar uma porca nessa porca de alto travante vou colocar que tá ali então esse aí que eu vou tá fazendo aí vocês vão ver como é que eu vou tá fixando aí essas placas só lá só que eu vou depender pessoal também que ver se aparece alguma aqui para me ajudar colocar essas placas lá em cima do ônibus porque eu sozinho não vou dar conta até porque eu não tô podendo pegar muito peso que esses tempos atrás aí eu tava sentindo muita dor né e como a gente é homem e maioria dos homens aí não gosta de ir no médico né aí a minha esposa foi marcou uma consulta para mim no médico tava sentindo dor e eu acabei pedindo ela para desmarcar que eu tava agarrado demais no serviço mas por último tempo aí eu senti dor demais não teve jeito teve que remarcar lá de novo aí ela remarcou lá a essa consulta né e quando eu cheguei lá o pessoal falou para mim lá que que era hérnia e eu não poderia pegar peso eu já fui para lá passando mal mas depois que ele falou comigo que eu não poderia pegar peso e sabendo que o meu trabalho que eu faço é tudo é pesado né começo com condição civil eu acredito ou não pessoal eu já saí de lá pior tá eu já tava sentindo dor eu saí de lá pior e eu não fiz a cirurgia ainda mas já tô como se diz me acostumando né aí dói um pouquinho eu paro descansa um pouquinho né e então não tô podendo pegar muito peso mas eu vou esperar um colega meu chegar aí ou qualquer pessoa que passar aqui na rua eu conheço para ajudar eu colocar lá então por enquanto vou só fixar lá os parafusos né vou fixar por enquanto esses parafusos aqui e depois da cirurgia a gente faz depois e aí pessoal também vou mostrar para vocês aqui ó aqui a afiação da das das placas solar isso aqui ó isso aqui deve ser de ouro né que meu deus do céu isso é caro demais meu pai eu achei um absurdo esse porque para colocar as placas solar lá eu achei ele muito caro né mas tá bom tá aí comprado graças a deus aqui também tá os controlador e eu fiz na outra vez lá no treino que eu tinha mas ficou mais simples né mas tava até bom mas ficou simples então eu comprei um controlador mais simples e tal e eu aí eu pesquisei direitinho diz que o controlador se você comprar um controlador bom durabilidade das baterias também com certeza a vida útil dela vai ser maior ainda então tá aqui ó meus com meu controlador das placas solar né virar aqui é esse aí ó esse aí eu os controlador da placa solar que eu comprei vou mostrar para vocês vou abrir uma aqui e mostrar para vocês como é que vai ser que pera aí e eu vou abrir ele aqui pessoal eu vou mostrar para vocês como que é o controlador da placa solar vou puxar esse aqui para ficar mais alto para vocês conseguirem ver aí ele tá abrindo essa embalagem eu acho que eu vou mostrar para vocês como que é o controlador da placa solar é bacana né show de bola e isso aqui aqui ainda tem umas umas entradinha aqui ó que a gente pode conectar um com certeza notebook né carregar telefone celular e tem esse outro aqui que eu não sei para que mas dizem que esse controlador aqui é um controlador mais inteligente né eu acho que é inteligente que pelo preço dele ele é bem inteligente tá vendo vamos ver se vai dar tudo certo mesmo esse aqui eu não utilizei ainda já utilizei daquela placa solar mas não era mais controlador é isso aí pessoal vou continuar mostrando para vocês aqui que eu tava mostrando aqui mas o chegou um colega meu aí buscando ali eu eu peguei de uma paradinha ali para atender ele ali e vamos lá esse aqui já mostrei para vocês o outro e 4 4 aparelho tá vendo 2 3 4 4 aparelho ali de controlador de placa solar né 4 aparelho e e vou mostrar para vocês também esse aqui ó é um aquecedor a gás e eu já até utilizei desse aquecedor também no meu treino que eu tinha eu cheguei a utilizar esse aquecedor então comprei do mesmo que ele é um preço mais em conta né temos mais cara aí né então eu caça aí um preço um pouco mais em conta que é esse aqui como me serviu bem da outra vez e eu vou utilizar isso vou eu vou caçar aqui onde coloquei o estilete aqui ó eu vou abrir esse aqui acabou vocês verem aí eu utilizei no mesmo esse mesmo aqui é essa mesma marca nesse mesmo modelo a nutreira e foi suficiente para nós então eu acho que é no melhor de bom ele vai ser tranquilo e você desculpa pelo barulho ali toda hora passa a carro ali na rua daí como minha garagem está de frente aqui o portão aberto então faz muito barulho e aqui é uma rua muito movimentada e aqui ó é a saída e a entrada isso aqui hoje que coloca a pilha né como vocês devem conhecer só que eu vou retirar esse esse negócio aqui e vou pegar essa fiação e vou tá colocando aqui um um aparelho assim que a gente compra aí na internet que eu comprei outra vez vez que eu usar a pilha vai usar a bateria né que ensina se coloca a pilha aqui a pilha descarrega alguma coisa parecida assim então aqui eu vou tá utilizando aqui é o esse aparelho assim e ao que ele fica ligado na bateria automaticamente quando eu ligar ele vai acionar o gás aqui e é bacana isso aqui show de bola tá aqui uns pedacinho e vou tá colocando lá beleza cada uma que tem 15 centímetros porque as placas só lá ali ela tem quatro centímetros né espessura dela né altura e lá o metalom que eu coloquei lá no suporte lá onde eu vou fixar ela também tem cinco então dá nove né com mais uma porca mais alguma coisa então cortei com 15 né 15 cm vai ser o tamanho ideal lá para mim tá fazendo então eu vou para lá eu vou furar lá eu comprei aqui também aqui também já também o negócio para furar lá que é a broca e essas bucha aqui ó essas bucha não nessas porca essa é um alto travante né que tem umas borrachinha na ponta então eu optei a colocar elas porque essas outras aqui ó essas aqui não são muito segura para colocar lá não porque elas podem soltar afrouxar de acordo que vai movimentando e essa aqui que é o travante então ela é mais ideal para estar fazendo esse tipo de serviço né que é um serviço que que de repente pode afrouxar lá e a gente não 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 vê porque é uma coisa que é muito difícil a gente tá subindo em cima para tá conferindo então é um tipo de trabalho que você tem que fazer bem feito entendeu igual por exemplo aqui essas esses parafuso eu ia antes é só soldar lá em cima do metalom como se fosse assim tá soldar lá e tal e que vim para afusar só que não eu optei a furar lá o metalom para mim tá passando essa barra de ferro para atravessar um lado a outro e tá fixando ela por completo é isso aí pessoal as ferramentas já estão aqui em cima né então vamos furar os buracos ali para tá instalando aí nossas placas solar e o sol aqui em cima vai falar que não tá de brincadeira tá quente para caramba mas vamos lá né e aí ó o suporte todo fixado né os parafusos lhe tá fixado é tá sujo aqui ó porque eu pisei com pezão ali aonde que eu passei a cola pu é branquinha né então ela acaba é onde que pisa sujo porque tá tudo pintadinho aqui ó o teto do ônibus até é sujo que tanto eu pisar então tá aí os parafusos eu fixei nessa maneira aí é mais segura é dessa maneira aqui ó é mais seguro fica mais confiável eu coloquei aqui ó um parafuso por baixo coloquei aqui um parafuso por baixo e coloquei outro parafuso por cima para fixar aqui o suporte aí então cada vão desse aqui ó vai uma placa aí então eu coloco aqui ó com a placa e vem e coloco aquelas chapazinha que eu fiz o buraco e aqui ó e aqui onde que eu falei que é o final né o início é o final tanto faz então aqui que eu coloquei essa chapinha virada exatamente para esse aqui ó aí a posição a posição essa aqui ó aqui vai empreender aqui a a placa solar né os dois lados para iniciar eu fiz isso aqui que com certeza vai ó vai fixar aqui ao apertar que vai tá travando aí a placa solar e tá todos aí prontinho só que eu vou ter que emendar um pouquinho essa mangueira aqui essa fiação desse climatizador daqui de baixo para poder passar por baixo da placa e sai lá na frente se não depois não tem como eu tá emendando né então já vou emendar ela agora de uma vez para tá colocando essas placas solar mas eu não sei se vai dar tempo quando eu colocar essas placas solar vamos ver se chegar alguma pessoa para me ajudar né minha menininha tá dormindo ali agora de repente se ela não acordar minha esposa me ajuda aqui vamos ver aí pessoal graças a deus ó eu emendei lá a instalação daquele climatizador e já levei lá para trás né para onde que eu vou tá descendo ele vou descer mais ou menos onde que tá aquele tripé ali ó vou furar um buraco ali e descer ali onde vai ser uma área de tanque lá nos fundos então já tá prontinho né no jeito de receber as placas solar só que infelizmente não apareceu ninguém aqui para me ajudar então não vou dar conta de tá colocando aí essas placas solar e a menininha acordou se não minha esposa me ajudava lá eu subir ela porque é muito alto né então é três metros e pouco três metros sessenta de altura então é muito alto então não consigo subir sozinho até que se eu tivesse mais tranquilo mas ultimamente eu tô meio sentindo dor ainda né que eu vou ter que fazer uma cirurgia de hérnia então tô podendo pegar muito peso não mas vou deixar para próximo próximo vídeo aí eu vou estar mostrando para vocês aí a fixação dele aí beleza aí eu já mostro a fixação dele mas outras coisas aí bacana e vai aí meus abraços aí para o pessoal que deixou o seu comentário aí é isso aí pessoal vou mandar um abraço então né bem forte aí do Wilson motorhome aí para o reino destino e vou mandar o meu abraço aí também para soares bike que é um parceiro nosso aí também que tem um canal aí no YouTube entra lá e se inscreva no canal dele para fortalecer também é ter vizinho um abraço aí da gente aqui bacana o cara entendeu show de bola e vai um abraço aí para motorhome rota Brasil é isso aí tá sempre deixando o seu comentário vai um abraço aí para aventuras dos dias né a pessoal que também que deixou um comentário aqui né e vai um abraço aí também para Kombi Laurinha né Kombi Kombi Laurinha né então vai um abraço aí para Kombi Home Laurinha que também tá sempre deixando aí o seu comentário e seu like vai deixar um abraço aí também para o tio Caio motorhome é isso aí tá sempre deixando aí um comentário e fortalecendo aí o nosso canal aí tio Caio motorhome e tia Rose né é isso aí é um abraço aí para motorhome artesanal sem destino né outro abraço aí também para Expedição Mundo Livre outro abraço aí para o canal do Jairudinho é o vovôzinho aí da internet aí pessoal um abraço aí para ele né um abraço aí também para Baiacu motorhome que também tá construindo aí o seu motorhome aí no micro-ondis e tá ficando show de bola então um abração para vocês aí do Baiacu motorhome é isso aí pessoal o vídeo de hoje felizmente eu não consegui colocar as placas solar né e o sol tava bem muito bem quente tá não consegui colocar as placas solar não passou ninguém aqui que eu posso pedir um socorro né até passou um cara aqui que eu poderia pedir uma ajuda e eu não ia negar mas ele tava meio alegre então eu deixei quieto que poderia quebrar minhas placas já financei essas placas aqui mais de 30 anos para mim poder pagar então eu não tem como né tem que pegar uma pessoa tem que estar mais consciente para não deixar cair e quebrar mas é isso aí pessoal você que gostou do vídeo aí deixa o seu joinha deixa seu like aí para fortalecer o nosso canal deixa o seu comentário aí para mim também é tentar divulgar aí o seu nome no próximo vídeo aí eu vou falar e agradecer aqui as pessoas que deixou o seu comentário aí você que é novo no canal não deixe de se inscrever aí no e deixar seu comentário aí que é muito importante para gente aí né deixa o seu like aí para nós para fortalecer o nosso canal aí e se você puder compartilhar com um amigo com outras pessoas aí eu fico agradecido aqui porque geralmente é eu eu montei essas placas desse jeito não suporte para as placas solar só que outras pessoas não montam de outras maneiras né então cada um tem seu jeito de montar mas de repente o meu jeito e eu posso ajudar alguma pessoa que tem muitas pessoas que sabe até muito mais do que eu para montar essas placas solar só que tem outros também que não faz na ideia então compartilha esse vídeo aí que tiver uma pessoa e querendo montar o seu motorhome que pode seguir a gente e passo a passo que eu fico satisfeito aí de poder tá ajudando o próximo aí e a pessoa que tiver precisando de algumas ideia entra lá deixa seu comentário lá que eu vou estar respondendo lá para tá fortalecendo vocês aí também beleza então vai um abraço aí do Wilson motorhome para todos os inscritos aqui no meu canal e que Deus abençoe você e sua família e tchau um abraço aí para um motorhome artesanal sem pux não 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 Errou! Um abraço aí pessoal Ah 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 Ah